Pessoal, uma dúvida frequente em relação ao manejo de sistema de produção que utilizam o pasto como forragem principal é o quanto considerar de consumo desse alimento nas formulações de dieta. A gente tem utilizado um número em torno de 8 a 10 quilos de matéria seca por vaca por dia. Obviamente isso vai estar relacionado à habilidade de pastejo da sua vaca, tem raças que tem mais habilidade, raças que tem menos habilidade para o pastejo. Vai depender do desafio ambiental da sua propriedade, vai depender do acesso que os animais têm ao pasto, principalmente em relação à manutenção de corredores. Mas essencialmente o que vai determinar esse consumo é a estrutura do pasto. Então pastos manejados na altura correta, eles maximizam o consumo de matéria seca. No caso dessa gramina que nós estamos observando aqui, o tífito 85, a altura recomendada de manejo para a entrada dos animais é de 25 centímetros. E o ideal é que a gente permita um pastejo, uma amplitude de pastejo nessa altura, em torno de 40% da altura inicial. Ou seja, no caso dessa gramina aqui, os animais teriam que pastejar uma altura em torno de 10 centímetros. Bom, fazendo isso, maximizando esse consumo, muito provavelmente isso vai te dar um retorno em leite, um retorno em reprodução e mais saúde para o rebanho leiteiro da sua propriedade. Meu nome é Ricardo Peixoto, eu sou médico veterinário, sou consultor técnico do REAGRO, tenho mestrado em nutrição pela Universidade Federal de Lavras e sou coordenador do curso de pós-graduação em pecuária leiteira do REAGRO. Venha participar na nossa próxima turma!